Música 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 Jura Que não vai Esperar uma aventura Dessas Que acontecem com altura E depois Isso não é sem Jura 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 Mas Jura Jura Vim apenas com uma mochila cheia de sonhos nas costas Para descobrir e explorar um novo mundo Música 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 Receba com muito carinho e cuidado A minha irmã mais nova, Laís Carvalho É meu primeiro beijo Não quero ficar impune Você for o mundo para ti Tem todo o tempo do mundo Já deixei de provar aquilo que vale Me alimento, me viro, me agasalho Acredito na fé, no amor e no trabalho Me conta comigo Eu sou Valeria Carvalho Aplausos 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 Aplausos